Ô Vitão, deixa eu contar uma coisa legal, cara, que você vai adorar. Porque você gosta muito de futebol, mas você joga bem? Ou pelo menos médio? Hum, assim, eu consigo jogar naquele nível, né? Que é, não passo vergonha, mas também não sou camisa 10 do time. Tá bom, mas de 0 a 10, que nota você se daria? Lembrando em consideração 0 a 10 dentro do contexto amador. Ah, no contexto amador eu daria um 6, um 7. Ah, até que tá bom. Eu acho que eu sou, assim, um bom primeiro volante. Ah, tá, tá. Porque eu acho que vai ter um desafio. Eric, sabe jogar bola? Não. 0, 0? 0. Camila? Ai, Cacá, não pode mentir. Eu fui na escola, jogava super bem. Quando tinha 12 anos, né? Agora ela tem 25, tipo, mais uma hora que dá atrás. Eu só participa jogando bola de jogador. Não, isso não é bom, Cacá. Mas não é assim, Cacá, é futebol, né, Mimia? Mas ele é uma zagueira excelente. Não, Camila, você ia ser expulsa. Eu e a Camila ali, ó, na defesa, pronto, fechou. Porque, deixa eu te contar, cara, hoje a gente fez uma gravação do podcast Moda Masculina com o Daniel Bergamasco, que ele é o editor-chefe da The Kill, da revista The Kill. Foi muito legal a gravação com ele. E daí papo vem, papo vai, falando de futebol. Ele falou, meu, vamos fazer um desafio. O time do Elombre, Elombre e convidados, né, versus The Kill e convidados. Nossa, que nem os amistosos que tem no final de ano, amigos do Zico, amigos do Zidane. É, só que o nosso é muito mais tipo MTV Rock Go, entendeu? É tipo os pernas de pau jogando, tipo, amigos do Zico. Só que, é o seguinte, a The Kill, os caras tiveram na capa a Bel Ferreira. Daí eu falei, não pode apelar. Porque os caras fizeram matéria de capa com a Bel, eles fizeram matéria de capa com o Fred, dos Impedidos. Então tá ligado. Aí não dá. É, daí chega a gente com... Todo mundo fala de forma aqui. Não, e a gente chama os amigos blogueiros nossos, né, tipo, Alemão Marrui, Colorado, não sei o que. Todos os blogueiros, vem assim, eles chegam com os jogadores. Eu falo, então pode apelar. Mas eu acho que a gente vai armar esse desafio. E daí você vai ter que apresentar, porque eu jogo bem mais ou menos também. Pô, eu topo aqui. Qualquer coisa, se perder de muito, a gente pega e salva a bola e não tem mais jogo. Então vamos lá. Vitão, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre os convocados da seleção brasileira, mas mais especificamente, quem pode ir pra Copa. Porque tem muita gente nesse ciclo do Tite que foi chamado, tem gente que agora tá mais esquecida, tem gente que foi chamada agora. Então a gente vai debater um pouquinho sobre quem pode ir até o Qatar esse ano. Tá, legal. Então você tá com a listinha aí, né? Sim, eu vou ir por posição, posição. E aí a gente vai vendo aqui, debatendo quem tem mais chance, quem tá mais por fora, quem só tem uma chancezinha. E aí a gente vai definindo aqui quem pode mais estar na Copa. Sensacional. Então pode começar. Então começando pelos goleiros, tem o Alisson e o Ederson, que provavelmente já estão na Copa. Eu acho muito difícil deles ficarem fora da lista final, não sei, cara. É, pode ser que eles se lesionem, pode ser que aconteça alguma coisa, mas é muito provável que eles já estejam na lista final do Tite. É, porque lesão é imprevisível aí, né? Aí pode ser o camisa 10 do time e às vezes acontece, né? É, lesão pode acontecer com qualquer um. Então, tipo, a gente pode estar dando o cara aqui como certo, mas se ele se machucar um mês antes da Copa, aí ele vai ser cortado e aí não vai ter jeito. Então não tem como prever essas lesões. Então a gente tá dando aqui quem tem mais chance mesmo. E provavelmente quem que você acha que fica de titular? O Alisson mesmo na Copa? Eu acho que o Alisson. O Alisson tem mais a confiança do Tite, do Tafarel. Ele, o Ederson também é um bom goleiro, mas acho que o Alisson tá ainda na primeira posição. Eu vou fazer umas pequenas comparações, fazer não, perguntar comparações de cada posição. De nível internacional, assim, acompanhando com as outras grandes seleções hoje, né? Que são as favoritas também. Você acha que no gol, como é que o Brasil com o Alisson se sai, assim, tá tão bem quanto qualquer uma outra? Ou tem outros países que tem goleiros melhores? Como é que você... O Alisson é um goleiro bem sólido, eu acho. O Brasil tá bem servindo essa posição, porque se você pegar... Ele tá num time de ponta, que é o Liverpool, que tá na final da Liga dos Campeões. Verdade. Então eu acho que o Alisson representa bem, e mesmo se o Alisson se machuca, a gente ainda tem o Ederson, e ainda tem o terceiro goleiro, que normalmente não entra na Copa, no máximo uma ocasião muito específica, mas de terceiro goleiro. A gente tem o Everton, o Everson e o Santos brigando bastante pelo terceiro posto ali. E no máximo a gente pode ter alguma surpresa, que nem o João Paulo do Santos tá fazendo uma boa temporada, mas eu acho que dificilmente sai desses assim. Perfeito. Então goleiro nós estamos muito bem defendidos, daí seguindo em frente, laterais. Vamos lá. Vamos começar pela direita, então. Que o Danilo, ele provavelmente também vai estar nessa lista final. É um jogador bem sólido pela diferença. O torcedor brasileiro acho que não gosta tanto dele, mas quem acompanha bastante o italiano sabe que o Danilo é bem seguro defensivamente, é um cara que você sabe bem o que ele tem a oferecer, tem um ótimo passe. Então é bem provável que como o Tite gosta bastante dele, ele tenha ali a vaga de titular. Legal. E aí a grande dúvida é sobre reserva dele. Aqui nós temos... Daniel Alves e Emerson. Aqui foram os dois que foram convocados mais, então pode até ser uma posição que a gente veja uma surpresa, se alguém vai jogar muito assim e aí conseguir um lugarzinho, eu acho que pode até acontecer na lateral direita, mas vai ficar bem entre o Daniel e o Emerson. Acho que o Daniel com uma leve vantagem por ser mais experiente. E o Daniel é aquele cara, também o Daniel Alves é aquele... Você pode assim, dependendo do jogo apertou, você pode colocar no meio campo, né? Ele é um cara que tem uma versatilidade muito grande, então você ter no elenco o Daniel Alves e, que nem você falou, a experiência, ele tá com quantos? 38, 39? É, 38, 39 anos. É um cara que dá tranquilidade, né, cara, pro grupo, então... É um cara bem querido, eu acho, pelo grupo. Na última Copa, quando ele não foi, o pessoal ficou bem chateado, então eu acho que essa posição de reserva também tem esse lado de você precisar ter uma boa interação com os jogadores, porque não adianta, por exemplo, o Romário. O Romário era um cara que era craque de bola, mas não foi de 2002, pra Copa de 2002, justamente porque o Filipão tinha esse receio de, pô, vou colocar o cara na reserva e ele vai causar. Ah, é verdade, cara. Então tem que ser um cara bom de grupo também, saber que tá na reserva, mas se precisar de alguma coisa ele vai lá e entra. E, bom, então o bem defendido, então, é na lateral direita com o Danilo, né, cara? Que nem você falou, ele tá fazendo uma temporada legal na Juventus, então o Brasil não fica devendo pra ninguém também. Aham, e agora na esquerda, o Alexandre, que é companheiro dele na Juventus, também é outro que tá bem encaminhado ali pra ir pra Copa, que o Titi gosta bastante dele. Ele é um pouco diferente do Danilo, porque ele é um lateral com uma característica mais ofensiva, ele até consegue ficar lá atrás, mas eu acho ele um cara que ataca até melhor do que defende em algumas situações. E provavelmente vai ser o titular do Alexandre, então, você tá achando? É, eu acho que o Titi gosta bastante dele e se o rendimento dele for bom, ele vai ser o titular, mas eu acho que nessa posição é uma das que tem mais disputa, porque além do Alexandre, a gente também tem o Renan Lodi, o Alex Telles e o Arana, do Galo. Então, qualquer um dos três pode ir pra Copa desses, que é uma posição também que tá bem disputada e o Titi chamou várias vezes já os três, então, eu gosto mais do Arana. Eu acho o Arana um ótimo lateral, assim, eu acho que ele consegue até construir por dentro, ele é bem versátil, mas talvez defensivamente ele não seja tão seguro, assim, mas eu acho que ele é um cara que, se for pra Copa, pode acrescentar bastante e não duvido até que pode até pegar o posto titular. Ah, é? Pô, legal. Então, essa é uma posição que tá ainda meio aberto e também acho que o Brasil tá bem defendido aí com todas essas opções, né? Não é um cara que fica, deixa devendo aí pros outros, pros outras seleções, né? É, eu acho que na lateral esquerda a gente já teve melhor até, mas também não é algo que a gente tá muito atrás das seleções de ponta. Tá, legal. Completando agora a linha de trás, nós temos os zagueiros, que o Brasil, cara, tem uma geração foda de zagueiro, né? Eu ia dobrar aqui a perna, mas eu acabei de lembrar que a nossa mesa me piquei, deixa eu acertar aqui a posição de novo. Fala aí dos zagueiros. Então, os nossos zagueiros, acho que eles não estão em nenhuma fase tão espetacular, assim, acho que até um ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o Militão, o Marquinhos e o Thiago Silva, eles provavelmente estão na Copa, acho que mesmo se eles caírem um pouco em rendimento, a gente tem muita confiança neles e eu acho que são os três nomes certos. E aí, brigando pela quarta vaga, a gente tem o Gabriel Magalhães, que tá um pouco na frente, o Felipe e o Diego Carlos, que já foram convocados outras vezes, mas não estão numa fase tão espetacular. O Gabriel Magalhães é o que tá jogando melhor ultimamente e eu queria acrescentar mais um nome, que acho que não foi nem mencionado pelo Tite ainda, mas é um zagueiro que tá jogando muito bem, que é o Bremer. O Bremer foi revelado pelo São Paulo, jogou pelo Atlético Mineiro aqui e hoje tá no Torino e ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato italiano essa temporada. Aí, provavelmente, ele pode ir para um clube grande agora nessa próxima janela de verão. Eu não sei se é provável, mas eu acho que ele vai colocar uma pulga ali atrás da orelha do Tite, porque ele é um ótimo zagueiro. Mas você conhecia do Tite, você acha que, por exemplo, no ano da Copa... Conhecendo o Tite parece até que é o ritmo pra caramba do Tite. Brother, né? Grupo do WhatsApp. Ei, gente, como é que você tá? Mas pelo perfil do Tite, você acha que ele pode pegar, sei lá, 2022 agora do nada, pegar um cara que ele nunca convocou e falar, deixa eu trazer aí pra seleção? Ou você acha que ele vai falar, não, estamos construindo trabalho? O que você acha? O Tite é um cara que gosta muito de fechar um grupo, né? Que tem confiança naqueles jogadores. Então, na Copa passada, ele usou muito Paulinho, o Renato Augusto tava na China, ele foi lá e trouxe de volta. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil ele pegar e dar alguma surpresa grande, mas acho que se algum jogador tiver um rendimento muito extraordinário, assim, ele pode até considerar. E a zaga, você falou que você se preocupa um pouco com o momento dos jogadores, né? Thiago Silva, Marquinhos, Militão... É, o Militão, ele tá agora na final da Liga dos Campeões, mas ele caiu um pouco de rendimento comparado com o começo da temporada, que ele tava muito, muito bem agora. Ele tá um pouquinho inseguro, mas eu acho assim, se eles recuperarem a confiança... O Marquinhos deu uma falha ali no jogo contra o Real Madrid... Então, se eles chegarem bem pra Copa, eu acho que não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, mas é bem mais sobre essa questão mental, porque zagueiro é uma posição que você precisa ter gente com muita confiança e passar aquela segurança, né? Eu venci a estar sempre com o Thiago Silva, cara. Sério? Você não se sente, cara? Eu, meu, eu... Pra mim, é um dos melhores zagueiros que tem, cara. Eu gosto muito do Thiago também. Ele falha algumas vezes, mas eu também sinto bastante confiança com ele, geralmente. Muito bom! Vamos seguindo em frente, então. Volantes. Tem dois volantes, assim, que acho que a gente pode chamar de primeiro volante, que estão definidos, que é o Casemiro e o Fabinho. É bem difícil também que eles ficam de fora, não assam por lesão. E são duas peças que acho que não vão nem jogar juntos, acho que depende muito de como a gente vai querer utilizar, mas que se a gente não tiver um, por exemplo, Casemiro e Suspense, pelo menos a gente tem o Fabinho. E aí, na briga por segundo volante, a gente tem muita gente, ó. Fred, Bruno Guimarães, Gerson, Arthur, Danilo e Douglas Luiz. Eu acho que quem tá mais longe, assim, é o Douglas Luiz, que já não é mais tão convocado. E eu acho que agora a briga tá bastante por Danilo, Fred, Bruno Guimarães e Gerson. Certo. Então, pode ser até que tenham 26 convocados pra Copa, porque a FIFA vai tá avaliando ainda e abrir essa lista de convocação. Então, pode ser que alguns deles vão. Então, dois estão pelo menos garantidos, né? A gente não sabe ainda quem, mas, por exemplo, o Fred tá em todas as convocações. Acabou de cair. Acabou de cair aqui nosso... Mas não tem problema, a gente mantém a resenha, enquanto a Camila tenta colocar o negócio. Mas não tem problema, a gente vai falando. Enquanto a Camila vai tentando resolver aqui o nosso logo aqui, a gente vai trocando ideia. Bom, então, pra resumir, provavelmente a gente vai ter uma briga muito intensa nessa posição de volante, de segundo volante, mas que essa não dá pra cravar nada entre esses daí. Eu acho que vai depender muito de como eles chegarem ali pro final do ano. A Copa vai ser no mês de outubro, né? Novembro. Vai ser em novembro. E já tem o calendário de quantos amistosos o Brasil vai ter antes? Porque vai ter alguns testes ainda, né? Vai ter pelo menos duas data FIFA até esse período, assim. Só duas? Contra a Argentina. É, eu acho que vai ter pelo menos duas que eu lembro, assim, de cabeça. Porque tem essa de agora, do começo de junho, tem o amistoso contra... Amistoso não, um jogo das eliminatórias atrasado contra a Argentina que a gente ainda precisa jogar. E provavelmente vai ter algum antes da Copa também, mas que... É, dificilmente vai ter muita alteração na lista até lá, né? E aí, a gente vai ter que ver quem chegar melhor aí na temporada europeia, no brasileirão. Quem tiver melhor, eu acho que vai conseguir a vaga. Bacana. Vamos seguindo em frente, então. Meia. Ó, de meia, eu acabei colocando o Neymar como meia, que acho que talvez a gente vá utilizar ele nessa forma, mas ele também pode jogar na ponta, até ir no ataque. E aí, eu acho que junto dele, o Coutinho e o Paquetá estão garantidos, assim. Acho bem difícil deles... deles... Carainho de fora. Nossa senhora. E... Coutinho... É muito craque junto, né? Isso aí, cara. É impressionante, né, cara? O Brasil é foda. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, né? Não tem jeito. Nossa, cara. Eu acho que o Coutinho, ele vai porque o Tite gosta muito dele. Acho que mesmo se ele decair um pouco do nível que ele tá agora, ele ainda é chamado. Aí, tem muita gente que fala do Rafael Veiga e... Ele é um jogador interessante, até. Ele tá fazendo uma temporada... Uma não. Já há algum tempo jogando bem pelo Palmeiras, mas eu acho que ele vai ser deixado de fora. Eu acho que o Tite tá muito fechado com esses caras, assim. Acho que só em caso de lesão mesmo, alguma outra situação extraordinária, que ele pode vir a ser chamado. E a mesma coisa pro Everton Ribeiro, que já caiu bastante no nível que ele tava há um tempo atrás no Flamengo. Então, é uma possibilidade um pouco mais longe, né? É. É. E aí, nem tem o que perguntar se o Brasil tá bem servido ou não, porque, muito melhor que isso, é difícil, cara. E de ponta também, meu, muito craque junto, né? O Vini Jr., né? O Rafinha e o Anthony, eles estão muito bem. Muito, muito bem. Então, é bom ver o Brasil com jogadores, assim, pelos lados do campo, que remetem esse negócio do futebol brasileiro, assim, que negócio alegre, assim, de drible. E eles estão muito bem contados pra Copa. Eu acho que podem ser até os grandes destaques da seleção, porque eles estão atravessando um momento muito bom, principalmente o Vini Jr. E ali, eu acho que já acrescentaria também o Rodrigo, que agora... Virou no Real Madrid, tá? Um momento muito bom e, se continuar assim, provavelmente vai ser chamado também. E o Martinelli, que ganhou mais espaço no Arsenal, é outro que tá concorrendo ali pra tentar ir pra Copa. Perfeito. E se tiver espaço, ele vai também. O Everton Cebolinha já foi um jogador muito chamado pelo Tite. Ele, em 2019, era o principal nome da seleção, quando a gente ganhou a Copa América. Mas hoje, eu acho que ele já acabou passando um pouco. Depois que ele foi pro Benfica, ele não conseguiu se achar. Aí, ele já tá mais longe. Mas os outros que eu citei ali, eles estão bem caminhados. Perfeito. E aí, pra centroavante, temos também ótimos nomes, hein? São nomes contraditórios, né? Acho que nem todo mundo sente segurança nisso, mas... Tá na disputa entre Gabriel Jesus, Richardson e o Matheus Cunha. Acho que são os três... Nenhum dos três tá definido na Copa. Acho que vai ser essa briga até o final mesmo. Provavelmente, vai ser definido agora, nesses Amistosos e no decorrer da temporada. E aí, eu acho que tem nomes, por exemplo, o Hulk, o Firmino... Até o Gabigol, eu acho que ia até ficar um pouquinho pra trás. Acho que a disputa vai ficar mais entre os três mesmo. Pode ser até que os três vão pra Copa, dependendo do que o Tite quiser. Mas, eu acho que vai ser difícil fugir disso. Só se alguém fizer uma temporada espetacular e cravar um lugarzinho ali. Perfeito. Muito boa a sua análise, Vitão. Então, eu queria te perguntar o seguinte, com base no geral, na convocação aí que a gente tá imaginando que vai rolar. Você acha que o Brasil sempre é um dos favoritos, né? Um dos favoritos não tem como. O Brasil entra que nem a Argentina. Tem alguns países que sempre estão entre os principais. Mas você acha que tem algum time que tá mais forte, alguma seleção mais forte que o Brasil hoje você colocaria, cravaria, como assim, a favorita número um? Eu acho que tá top dois. Porque tem uma seleção que se não tá no mesmo nível que o Brasil, em nome de elenco, de jogadores, tá no primeiro lugar, que é a França. A França é a atual campeã, né? E tem um elenco que é impressionante, cara. É uma coisa assim, que tirando uma posição ou outra, por exemplo, lateral, acho que lateral e direita que eles não estão tão bem, mas de resto só jogador de ponta. Os caras estão muito bem. E aí, é só você ver o ataque dele, né? Mbappé, Benzema, o Griezmann, o Dembélé, meio campo também, tem muita gente. O Kanté, o Pogipá. Eu acho que eles estão indo um pouquinho melhor nos nomes, assim, que o Brasil. Mas o futebol não tá lá, essas coisas, né? Acho que poderia estar rendendo muito melhor. Então, acho que os dois grandes favoritos pra Copa são França e Brasil, muito por causa desses nomes. Esses jogadores de grande nível, assim. E quem mais você completaria, velho, um top 5? França e Brasil, top 2 e vamos completar mais uns 3 aí. Cristiano Ronaldo com Portugal, acho que... Eu diria que sim, cara. Você acha que Portugal... Eu acho que Portugal agora tá com a melhor geração que, pelo menos eu vi, né? Até agora, não sou muito velho pra ter que, sei lá, o Eusébio jogar, mas tá com uma geração muito boa. Eu acho que o Cristiano é o grande nome pro seu grande líder, mas tem jogadores, por exemplo, o Bernardo Silva, tem o João Cancelo, tem o Bruno Fernandes. São jogadores que tem um nível muito bom e que não vai ser só aquele negócio tipo, ah, o Cristiano vai ter que resolver todo o jogo. Eu acho que o técnico deles é muito bom. Eu não gosto muito do Fernando Santos, mas é uma seleção muito boa. Acho que também poderia colocar ali um top 5. Eu colocaria a Argentina também, né? Porque eles estão em uma fase muito boa e tem o Messi. É, se você tem o Messi no time, tudo sempre pode acontecer, né? Exatamente. Você nunca pode desconsiderar esse fator. E o quinto? Putz, agora é difícil porque tem muita seleção boa que a gente pode deixar de fora. É, né? Eu colocaria a Alemanha pelo desempenho da Alemanha nas Copas em si. Eles estão com um time, assim, sólido, que nem sempre. Tem um treinador bom, que é o Hans Flick. E eu acho que, assim, nunca dá pra você pegar uma lista de favoritos na Copa e deixar a Alemanha lá de fora. Então, acho que a Alemanha acaba entrando também. Excelente, Vitão. Foi muito bom. A gente precisa organizar o Willembre na Copa. A gente precisa organizar a nossa live da Champions. Que a gente... Você já organizou a live da Champions? Então, eu já bolei o formato. Vou na nada. Fala então pra galera. O que a gente tá pensando é em fazer uma live pré-jogo e outra pós. Porque aí vocês assistem o jogo com quem vocês querem, no canal que vocês querem. E aí, ah, talvez até um meio intervalo também, né? Mas aí, nesses períodos, assim, que antecedem o jogo e depois, assim, se quiserem ficar numa resenha, tudo, a gente faz nossa live aqui. Desculpa um pouco. Então, pré-intervalo e pós. Mas você já pensou se vai ser YouTube ou Instagram, ou ambos? Ou um YouTube ou um Instagram? Ah, pensei em Instagram mesmo, né? Que a gente fica mais próximo da galera. É, pode ser. Bate aquele papo. Tá bom, então. Então, estamos marcados... Dia 28, né? 28, 28. Ah, então é isso aí. Então, senhores, marque na agenda. Pra vocês aqui participarem da nossa live. Que a gente faz uma resenha com vocês. A gente abre pra trocar ideia. Pra dar opiniões sobre o jogo. E a gente se vê no próximo vídeo. Vê logo. Então, valeu. Grande abraço, senhores.